Como é que é maldinha daqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos a um pequeno vlog do resumo do fim de semana da churrascada e tenho aqui ainda por casa o grande street que é isso aí. Vamos call daqui, boas malucas. Street, vamos começar pronto, se calhar vou começar pela quinta-feira, quinta-feira de manhãzinha fui dar um giudinho à casa, fui às compras carregar aquelas fotos, aliás na descrição deste vídeo vai estar lá a lista da minha lista de reprodução onde estão todos os vídeos toda a gente, os meus, os do Street, os do XP Gaming, os do Tac, os do Dazer, vocês vão ter a oportunidade de ver e passar pelo canal deles, vão ter também o link do álbum no Facebook de fotografias que eu fui tirando no meu telemóvel. Vocês têm lá as fotos dos carrinhos cheios, a bagageira do meu carro cheio, organizar a casa, papapá, depois sexta-feira de manhã fui buscar o Tac, nove da manhã, maluco, veio do Norte, veio de comboio, não dormiu nada a noite inteira, eram quatro da manhã e já estava acordado, acho que se deitou a uma e meia, a fazer a Life e ele dormiu. E ele dormiu, fui buscá-lo no comboio, acho que tentou dormir, não conseguiu, acho que quando adormeceu, passado cinco minutos, foi acordado pelo revisor a pedir do bilhete e o revisor olhou para ele e disse, ah, desculpa, já lhe tinha pedido o bilhete a si. Deve fazer um vídeo todo indignado. Porque peguei no Tac, fomos dar uma voltinha aqui ao assento comercial, um dos maiores da Península Ibérica, é o Dolce Vita Tejo, andámos por lá, tomámos o pequeno almoço, lavei o carrito porque ia entregar o meu carro ao Fred e trazer o carro do Fred para carregar esta malta toda, porque eu tenho um carro comercial e fomos ter com o Fred. O Tac conheceu o Fred, viemos aqui para casa, conheceu a minha mãe, o Tac, tivemos um bocadinho aqui e duas da tarde vou buscar quem? O maluco do Street, avião, não é? Ah, pô, é melhor. A viagem, como é que correu o Street, foi bacana? Foi um viagem um bocadinho diferente das que eu tinha feito de avião, mas foi bacana, foi bacana, foi um pouco, o avião foi assim, foi literalmente, levantou o voo, e desceu, e desceu, aterrou logo aquilo, passaram um bocadinho e ele estava a dizer para o processo de segurança que vamos aterrar, e depois, nesse dia, pegando os dois malucos, passámos por minha casa para eu lhes mostrar o que é que eu tinha comprado, as coisas que eu tinha arranjado, para gravarmos o primeiro videozinho da Viso Livestream, pois não foi? Pode faltar. Depois viemos aqui para casa, estivemos a jogar no FIFA, ele gravou o Street com o Tac, aqui na minha PVR, eles trouxeram uns discos, fizeram uma série de gravações, uns vlogs, à noite, estivemos em Livestream, fizemos aquela mega Livestream, aliás, jantámos aqui em casa, dos meus pais, convivemos com os meus pais, foi muito fixe, curti-te, 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 a teadelaide, eu estou, o Tijó, a teadelaide, muito, uma comida mesmo boa, mas o épico, é o pai dele, olha, antes, o pai dele se fizesse o canal, arrebatava as costuras, mas, o teu pai é ali, és como ao sol, és como ao sol, é rico é como ao sol, aqui o Máfia, e a tua cadela, a Branquinha, quase que me merdia todos os dias, queria-me arrancar a perna, nem que a Branquinha fazia assim, vinha perto dela, fingia-se, há uma parte que o street tá sentado lá no sofá, estávamos a ver o Chelsea, o Bayern, e ela já tinha tentado morder o street, então, ela faz-se de mansinha, tipo que é festas, a célula da far-la, faz assim com a orelha a pedir festa, para o street lhe dar festas, assim que o street desnicado dá uma festas, assim que o street expira, aí o pai lhe dá festa a lugar! é uma cena assim bom, jantámos e depois viemos fazer a tal mega live stream, onde tivemos os três eu, o TAC e o Stream tivemos até às tantas na live stream, tivemos com vocês foram 3 horas de live, achou? 3 horinhas de live fizemos épico o jogo terror também foi muito épico e por aí fora, bom, dormimos no dia a seguir, acordámos cedo a aprontar umas coisinhas, estive vindo a aprontar umas coisas para comer, para levarmos para lá e tudo mais arranquei, fui lá a deixar o Street e o TAC a casa, eu arranquei de carro, fui buscar Dazer, o Grand Seals que eu também tive o prazer de conhecer, que está sempre nas chamadas connosco, só esteve lá no sábado mas teve que ir ver o jogo de Sporting a comer o Seals, eu, era eu, o Dazer o Poison e o Seals ok, peguei neles, fomos às compras ainda, depois fui para a minha casa, já lá estava o Cheater o Cheater entretanto chegou, não foi? chegou lá, lá em casa estava o Cheater, estava o Street e o TAC a meia-da-tarde tivemos também lá a presença do Ivo, do C.C. Cogue o Fred só nos apareceu no domingo de manhã, não foi? só no domingo de manhã é que eles conheceram o Fred, o Fred estava com um horário de trabalho quer dizer, o sábado, onde tivemos o dia todo a curtir, almoçámos por lá o gradilhador só o ligámos já no final da tarde na hora do jogo, gradilhámos lá uma carninha vemos muita cerveja, vemos muitos sumos rimos, conversámos, fizemos vídeos curti, eu curti conhecer o pessoal da chamada curti, bom, curti estar a conviver com eles todos, curti conhecer o Deiser para cá, se quer me mandar envergonhar me mandar envergonhar, me mandar calminho curti conhecer o TAC o que é, o manzude primeiro quanto ao do churrasco? aí amigos, vocês não vão ver eu fiz um churrasco tipicamente brasileiro que eu penso que é assim que se faça porque eu tenho uma prima que namora já há alguns anos com um brasileiro e é sempre ele que trata do gradilhado lá em baixo de um algarve e normalmente o que a gente faz não se sente à mesa está tudo ali à volta do gradilhador tem uma mesa de apoio ao gradilhador e nessa mozinha a carne vai-se indo, vai-se cortando a carninha e a malta está ali a conviver, está a beber as suas cervejinhas e está a comer estava tudo em pé na varanda eu quando vejo o TAC a vir com uma cadeira está tudo em pé o TAC vê com uma cadeira, passa por todos vai encostar a cadeira à mesa de apoio e senta-se na mesa de apoio para comer isto estás a fazer, é melhor estás a brincar comigo? está tudo em pé e tu vens sentar como é que as pessoas comem? tenho de passar por cima de ti e ele só tem uma fase para descrever o TAC preguiçoso é uma emoção é uma emoção é uma emoção eu tenho medo vejo uma live a live foi simplesmente epic e os gajos de terror temos que existir pelo menos ele trava um jogo de terror lá para o TAC para o TAC mas divertimos-nos o fim de semana toda e foi até às tantas, acho que foram até às 6 da manhã não foi? fomos buscar um projetor fizemos dois campeonatos FIFA o campeonato da noite eu saí e fui a casa do Chita buscar um projetor malto para projetar o campeonato já estávamos muito amalucos foi até às 4, 5 da manhã andámos a rastejar pela casa como se faz no DZ e aí eu até ive a dar blood bags ao street a dizer como é que se dava blood bags a fazer que pobre é que faz assim foi muito fixe acordámos no domingo deviam ser que horas acordou-nos o Fred o Fred era o que horas eu adoro olha, eu caí redondo eles andaram a judiar comigo eu acordei e tinha pasta de dentes na cara no peito espalhado no colchão espalhado no chão era pasta de dentes por todo lado acho que eles gravaram isso em vídeo acho que sim eu estava dormindo no interior eu também não eu dormeci acho que até me podiam ter violado e eu não dava para isso que pena que pena não, perfeito e depois o Fred apareceu-nos lá de mineiro porque ia trabalhar ao meio e meio para conhecer a malta estivemos lá um bocadinho com o Fred foi muito fixe obrigado pela bola de Berlim trouxe uma bolinha de Berlim para o street entretanto o Fred foi embora foi trabalhar e nós faltámos a dormir porque não tínhamos dormido quase nada a gente deu todas às 6 acordámos era o 9 9 e tal o Dazler parecia um setelo de monte eu acordei assim a meio que eu estava muito pelhaca também olho para trás e estava o Dazler assim isto é a parede e o Dazler estava aqui estava assim gostando da parede não, mas foi épico foi muito giro tenho pena do fim de semana não ter sido mais comprido estarmos lá mais tempo pelo menos 6 do passado sábado ou domingo mas já foi muito fixe e ter vindo muito mal e mais mal na chamada na chamada no ultimate não pôde vir o super também não pôde vir o Morby também não pôde vir o Morby estávamos mais suicídio e foi fixe hoje domingo arrumámos mais ou menos as coisas lá em casa trouxe o que tinha a trazer para aqui já fiz o sorteio o street acompanhou-me no sorteio gravámos uns videozinhos os dois perguntas e respostas que vão sair em ambos os canais com as nossas caras vai ser muito fixe e épico vai ser engraçado e pronto Street o que é que tens a dizer? em relação ao fim de semana foi a mesma pena que tivesse acabado mas o bom acaba rápido o que é bom acaba sempre rápido quer dizer este domingo foi difícil neste momento são duas da manhã estamos a gravar um vlog de resumo de canal só para vocês saberem estamos a aproveitar o tempo ao máximo ao máximo mas temos que dormir porque o street amanhã vai-se embora às 10h às 10h tivemos que lá estará às 18h no aeroporto duas horas antes mas aproveitámos tudo ao máximo o tempo todo é uma vez é uma vez no final do ano há mais se não há na XL e pronto amiguinhos espero que vocês tenham gostado dos vídeos que foram saindo nós tentámos trazer o máximo deste fim de semana para vocês vou deixar na descrição os canais dos que participaram vou deixar na descrição a lista de reprodução que estão os vídeos todos a minha e vou deixar também o link do facebook onde está as fotos que eu andei a tirar por lá acompanhem no facebook porque se vocês tivessem os que não acompanham se tivessem acompanhado no facebook já estávamos a lançar fotografias todo o momento já estávamos a lançar todo o momento e todas as pessoas que estavam a ver e eu te esqueço é um maluco já está bom vocês vão lá ver as fotos com essa está bom muito obrigado isto é que doera-se posto não estava combinado não estava combinado não estava no bião mas eu agradeço eu agradeço eu abraçava acho que isso foi pessoal foi bem fixe foi bem fixe amiguinhos conto com o vosso apoio valiem digam o que vocês acharam do que viram no fim de semana os vídeos e as fotografias aí na descrição digam tudo o que acharam e pode ser que aconteça mais coisas destas e engraçadas ok? com vocês é rico fazeres até a próxima e fui fui malucos